Estamos aqui no lago da casa da vovó Zeny, vovó Zezo, quebrou aqui uma parte do trapiche, tá bem podre já. Que Ana? Que? Que que você acha? Que bicho é aquele que fez aquele barulho? Sei lá, não faço a menor ideia. Tão fácil de fazer barulho de novo. Como? Chama ele. Oi! Faz o barulho que você tinha feito que é super igual. Olha uma rede de peça improvisada. Ouviu? Então vamos pescar. Mas tá tudo preso. Tchau. Tchau. Tchau.